e fala galera beleza que falou pequeno trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui de bmw famosa bmw do need for speed mw e aí galera vamos fazendo aqui uma competição de drift essa bmw aqui tá muito louca né mano tá muito louca mano ronco desse carro mano o ronco desse carro é muito sinistro velho ah e tô aqui na casa do meu parceiro ghost eu jogando no playstation dele o moleque tá aqui do meu lado mexendo o saco para poder jogar é isso aí galera vamos que vamos o carro do brian ali na frente ali ó o azul não lembro que carro que é esse o jogo tá muito louco mano tá perfeito esse jogo aqui mano a gente ainda tem que ter que acostumar aqui com a jogabilidade né mas enfim olha o cara tentando passar nós ali atrás o moscão aí na frente aí ó o brian é o brian é o brian mano bom vamos vamos que vamos estamos em primeiro e vacilão tirando tinta do meu carro aqui parceiro ai caramba mano gostei demais desse jogo gostei demais tá muito louco ah como sempre a gente em primeiro lugar mano dá pra fazer um vacilão mesmo agora eu que vacilei mano podia ter cortado o freio um pouquinho ali jogado mais pro lado aí ó é o Ghost mano o Ghost tá aqui do meu lado aqui me atrapalhando ai ai mas tá da hora mano tá da hora, eu dei só me primeiro aqui tamo no finalzinho da da corrida aqui já tá da hora mano o que eu mais gosto mano é esse ronco velho pra quem gosta mano dá até aquele aquele fiozinho na espinha tá ligado vamos ai mano atingimos já a cinto 17 mil tá no papo tá no papo os caras tá passando vergonha com a gente aí mano nós é broto a gente bate a gente leva mesmo tô nem aí tchau tchau e ganhamos valeu falou abraço tchau 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 tchau